Música Nós surpreendemos com o conteúdo que está aí concentrado Para reflexões assim mais profundas Mesmo para os espíritas, eu acredito como eu Há coisas aí que no fato de não pensarmos E não estudarmos muito, a gente passa por cima Sem naturalmente se aperceber disso São três temas integrados Vocês vão ver que um tem conexão direta com o outro E como o conteúdo também é extenso Dá para uma hora e meia E mais os comentários, eu acredito que dá para a gente conversar já Essa representação gráfica aqui, ela mostra o que o Espiritismo diz que é o Espírito Um ponto de luz que vai se ampliando, que vai se modificando Até na fase em que nós estamos Assumimos a caracterização humana, que é essa daqui Na direção do espiritual, que é naturalmente a nossa iluminação E para chegarmos a termos essa organização Nós somos um corpo intermediário que o Espiritismo chama de Perispírito Que é o tal corpo espiritual das tradições orientais Principalmente no hinduísmo Alguns pensamentos importantes O ser humano é resultado do sistema integrado Espírito Esquerda Corpo espiritual ou perispírito E corpo físico O Dr. Joaquim Murtinho, que foi um médico homeopata Esse cara até devia ser um superdotado Porque ele era engenheiro, depois foi fazer medicina Depois de desencarnado Tem uma mensagem dele no livro Falando a Terra Onde nós vamos encontrar mensagens Também do Dr. Miguel Couto Que foi professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro Lá no início do século XX Morreu acho que em 1934, por aí E foi realmente um acontecimento O sepultamento dele Comoveu a cidade inteira Tem até um hospital no Rio, que é o nome dele, Miguel Couto E o Dr. Joaquim Murtinho diz Que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual E nós vamos recorrer isso na continuidade desse trabalho O pensamento atua a feição de onda Com velocidade superior à da luz Diz o instrutor do uso André Luiz No capítulo 5 do livro Ação e Reação E também nossa reação no mesmo capítulo Está escrito Toda mente é dínamo gerador de força criativa Um processo dinâmico E como nós vemos aí no conceito anterior É uma velocidade superior à da luz Ou seja, está permanentemente De uma certa forma Nos envolvendo Nossas reações mentais Em uma velocidade extraordinária E provocando repercussões Na nossa estrutura intermediária Na nossa estrutura física E ao mesmo tempo Carregando para o espírito Que é o inconsciente Onde está o inconsciente profundo Todas as informações daquilo que sucede No nosso entorno E no nosso corpo físico Na alimentação Descontrole emocional Nós vamos ver uma série de conteúdos Interessantes na sequência Primeira abordagem é sobre a mente E aqui começamos com a primeira pergunta Que é uma pergunta que os espíritas Talvez ele assim se fazer A doutrina espírita Define o espírito Como a individualização Do princípio inteligente Esse princípio inteligente Ele é realmente uma coisa Que o Leibniz Chamaria de Mônada Lá no século XVII Século XVIII E na realidade Transita pelos diferentes reinos Da natureza Desenvolvendo Condicionamentos Que vão De uma certa maneira Se desenvolver assim Mais acentuadamente Na condição humana Quando a inteligência Começar a Aflorar E se desenvolver Mais ainda Então é A individualização Do princípio inteligente Que nos leva a crer Que antes da condição humana Que é essa aqui Ele O espírito Estava em processo De formação É possível ter-se uma ideia De como isso se dá E o médico André Luiz Ou O pseudônimo André Luiz Que esconde Segundo O Marcel Soltomaior No livro Por trás Do Véu de Isis Numa entrevista Com o Valdo Vieira O doutor Valdo Vieira Que foi médium Do doutor Do doutor André Luiz Que na verdade Segundo eles dizem Léo Carlos Chagas O professor Carlos Chagas Grande sanitarista Brasileira Um grande contribuidor Do desenvolvimento Da medicina No Brasil Diz o seguinte Repassando conceitos Obtidos na espiritualidade E sintetizados No livro Evolução em Dois Mundos Que vai falar Sobre não só Da evolução Do princípio espiritual Na Terra Mas também Do princípio material O princípio inteligente Diz Gastou Desde os vírus E bactérias Das primeiras horas Do plotoplasma Na Terra Mais ou menos 15 milhões De séculos Afim de poder Como ser pensante Embora em fase Embrionária Da razão Lançar Suas primeiras Emissões Do pensamento Contínuo É esse dado Esse elemento Que vai De uma certa maneira Definir o Espírito Diz mais Aprendida a constituição Mecânica das palavras Com seu exercício Incessante e fácil A energia mental Do homem primitivo Expande gradativamente O pensamento Que se dilata E coloca também Pela compreensão Progressiva Entre as criaturas Que é essa comunicação Por intermédio Da palavra Fundamenta-se No cérebro O pensamento Contínuo Transformando As ideias Lâmpagos Que os animais Iracionais Têm Segundo o Espírito Emmanuel Segundo o próprio André Luiz E o André Luiz No livro Também Evolução Em dois mundos Diz que o cão Talvez seja A forma mais Avançada Mais próxima Da humanização Dentro dessa Escala Da animalidade E as ideias Fragmentos Da crisálida Da consciência Que está lá No mineral No reino animal Mais desenvolvido Em conceitos E inquirições Traduzindo desejos E ideias Bom A teoria evolucionista Amplia-se sobremaneira Considerando que o princípio inteligente Desenvolve rudimentos da memória No reino mineral Da sensibilidade no reino vegetal E o instinto E o instinto Com ideias fragmentares No reino animal Irracional Dos asselvajados Aos domesticáveis O pensamento contínuo É então Um divisor Entre uma etapa E outra Ou melhor Fator determinante No processo evolutivo A partir da fase humana Aquela Escala Colocada ali Do reino mineral Para o vegetal Para o animal Irracional Ela é exatamente a mesma Que a síntese Do conhecimento espiritual Da Índia Alcançou Depois da evolução Das teorias Védicas E que foi De uma certa maneira Compilada No hinduísmo Que se perdeu Depois Na continuidade Do tempo Por causa Da ambição Dos que De uma certa maneira Detinham o poder Sobre essas ideias Segundo informações De pessoas Que estudam o assunto Mesmo A mesma Preocupação Com o poder E com o dinheiro Foi que desvirtuou Totalmente O sentido disso Grande parte Desses conhecimentos Tinham chegado Através de migrações No Egito Onde Aqueles espíritos Que lá estavam Na fase Compreendida Das dinastias Talvez um pouco antes Até o fim delas Na realidade O transformaram Em conhecimentos Esotéricos E exotéricos Dividindo aquilo Que era Acessível Apenas um grupo Minoritário Que é o exotérico E aquilo que era Usado Para de uma certa forma Controlar A sociedade As criaturas humanas Que de uma certa maneira Se empolgam Se impressionam Muito com figuras Com analogias Com fantasias Como hoje Nós nos De uma certa forma Impressionamos Com o politeísmo Que continuamos Alimentando Sem na realidade Nos colocarmos Na condição De monoteístas Ligados diretamente A Deus Então nós precisamos Dos santos Dos espíritos Protetores Para termos A sensação De que estamos Amparados Então Respondendo A pergunta O pensamento Contínuo É então Um divisor Entre uma etapa E outra Entre irracionalidade E racionalidade É um fator Determinante No processo evolutivo A partir da fase humana E Allan Kardec Em 1864 Tinha escrito O pensamento É uma força É o atributo Característico Do ser espiritual É ele Que distingue O espírito Da matéria Sem o pensamento O espírito Não seria Espírito De uma certa maneira Ele amplia Aquele conceito De um século Ou dois anos Do que é Descartes Penso Logo Existo Que aí está Mais a ideia Para que está Considerando a parte Espiritual O pensamento Força-viva E atuante Cuja velocidade Supera A da luz Emitido por nós Volta Inevitavelmente A nós mesmos Quer dizer É um processo Dinâmico Comperindo-nos A viver De maneira espontânea Em sua onda De formas criadoras Que naturalmente Se nos fixam No espírito Quando alimentadas Pelo combustível Do nosso desejo Ou da nossa atenção O desejo É o estágio Imediato Após o impulso O Manu coloca Nós vimos lá No pensamento Que foi a primeira Abortagem do ano passado Que o primeiro Nós estamos integrados No sistema Ao qual reagimos Por impulsos E esses impulsos Se transformam em desejos Que se transformam Em emoção Que se transformam No pensamento Que vai resultar No sentimento Que é uma coisa Racionalizada Ou raciocinada E mais O pensamento Qualquer que seja A sua natureza Seja bom Seja ruim É uma energia Tendo consequentemente Seus efeitos Se é bom Vai provocar Efeitos salutares Se é ruim Vai provocar Efeitos prejudiciais No meio No entorno Em nós mesmos A média e longo prazo Diante disso A capacidade de pensar Não é derivada Do corpo físico Para colocar De maneira clara Que realmente Tem algo Antes O pensamento Não está no cérebro Como não está Na caixa craniana Por aquilo que parece Foi Kardec Que provocou O cérebro É um instrumento Do pensamento Como o olho É um instrumento Da visão E o crânio É a superfície sólida Que se molda Os movimentos Do instrumento Se o instrumento For danificado Não se dá A manifestação Exatamente como Quando se perdeu Um olho Não se pode Mais ver Isso foi dito Em 1860 Pelo Allan Kardec A transição Da irracionalidade Para a racionalidade Se dá na Terra Ou seja Da irmã irracional Domesticado Que aquele Que o Espírito Emmanuel Coloca no livro Mandato de Amor Como sendo Realmente o estágio Que antecede A humanização Se dá na Terra Essa caminhada É cumprida Numa série De existências Que precedem O período Chamado humanidade Que não tem na Terra O ponto de partida Da primeira encarnação Humana Começando em geral Nos mundos Ainda mais inferiores Não sendo Porém Regra absoluta Podendo ocorrer Como exceção Está no livro Dos espíritos E o Santo Agostinho O grande teólogo Católico Ele no capítulo 3 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Nos apresenta Uma escala de mundos Começa com os mundos Primitivos Onde estão esses seres Em fase de transição E vai caminhando Na direção Dos mundos superiores Dos mundos Perfeitos O nível Em que nós estaríamos Nesse momento Embora estejamos Em uma fase De transformação De mudança De reforma É o mundo De expiação E provas Que caminha Para a condição De mundo De regeneração E Santo Agostinho Nos explica Que cada mundo Na realidade Seria identificado Pela qualidade Dos espíritos Que ali está Habitando Pela condição espiritual Pela condição evolutiva Desses espíritos Nós estamos passando Por uma mudança Que faz com que Nas diferentes Esferas E quem quer entender Isso Não assistiu É só ver Os mundos espirituais Que faz parte Dessa série Que desenvolvemos No ano passado Vai ver Que do centro Da Terra Para fora Existem Esferas Que se interpenetram Se sobrepõem E que abrigam Planos Subplanos E subplanos Dos espíritos Que ali estão Aglutinados Pela lei Da afinidade De acordo Com o tipo De condição Espiritual Eles estão Saindo Das encarnações Que concluem E nas fases Mais próximas Do centro Estariam Os espíritos Retradatários Do ponto de vista Evolutivo Considerando Que os 20 séculos Que nos separam De Jesus E os 35 séculos Que nos separam De Moisés Para esse contingente Que eles dizem Ser de 30 bilhões De espíritos Desencarnados Sem nível racional É um tempo Que é mais Adelante curto Até porque A densidade demográfica Da Terra Começa a se acentuar No século XX Nos anos 50 Multiplica-se Até 74 Multiplica-se Até 2012 Mas nós chegamos Hoje em torno De 8 bilhões Aproximadamente De habitantes Então ainda tem 22 bilhões Lá na fila E eles vêm Se renovando Constantemente Porque nascer e morrer A Organização Mundial De Saúde Estima que 200 mil Pessoas morrem Por vir na Terra Mas em contrapartida Renascem muitos outros E o tempo De vida útil Porque nós não vivemos Se vivemos 60 anos Do ponto de vista Assim Cronológico Na verdade Só um terço Constituir-se Realmente um tempo De aproveitamento Porque um terço A gente vai dormir Não conta E outro terço A gente está virando adulto Também não conta Então na realidade Uma existência De 60 anos E viríamos Do ponto de vista De aproveitamento Espiritual Só 20 E que invariavelmente A gente joga fora Com as preocupações Circunstanciais Esquecendo que a vida É muito mais Do que Essa resultante Da união Masculina e feminina E dos 60 anos Uma estrutura Que é perecível Que é frágil Que é uma estrutura Que tem tempo De validade Porque se não é Pelo envelhecimento Algum processo Patológico Ou algum desarramamento Orgânico Ou o suicídio Pode determinar E interromper Essa vida Que nós estamos Tendo aqui Nesta dimensão Qual o traço Dominante Nesta fase Evolutiva A faculdade Dominante No estado selvagem Que lá no mundo Primitivo Está acontecendo E por exceção Pode acontecer Aqui na Terra Passando da irracionalidade Para irracionalidade É o instinto Sistema límico Que a ciência Descobriu No século XIX O que não impede De agir Com inteira liberdade Em certas coisas Liberdade Que se desenvolve Com inteligência Que também Está relacionado Ao neocórtex cerebral Que é uma descoberta Relativamente recente No conceito Da ciência Ali Eles falam Que aquele sistema Límico Se constrói Ao longo de 600 milhões De anos Contra 300 mil Anos Do sistema Neocórtex Se não me falo A memória Então Ali estão Todos os reflexos Condicionados Nas fases Anteriores Até chegarmos A animalidade Irracional E esses conteúdos Eles vão se misturando Quando a inteligência Da fase posterior Começa a se manifestar E a ação De um contra o outro O conflito De um contra o outro É que vai representando A autodescoberta E a evolução espiritual Que é inevitável O instinto É a força oculta Que é o reflexo Condicionado Que te leva A reagir Na condição humana Compulsivamente Impulsivamente Diante dos desafios Das provocações externas E solicita os seres orgânicos A atos espontâneos Involuntários Tendo em vista A sua conservação As anotações Em vermelho Fui eu que coloquei Mas todos esses outros conteúdos São do livro Dos espíritos De 1857 E do livro A Gênese De 1868 Nos atos instintivos Que é essa compulsão Um impulso Que te leva Como nós vimos lá Na personalidade Que foi um dos temas Abordados no ano passado Não há nem reflexão Você age sem pensar Responde sem pensar Sem medir consequências Faz as coisas Na ânsia De tirar proveito Da situação imediata Sem medir também Os efeitos Que vai provocar Na sua vida E na vida Daquele que você está De uma certa forma Usando Para satisfazer Às vezes Sensações mais grosseiras Nem combinação Nem premeditação Todo ato maquinão É instintivo Impulso involuntário É instintivo Já a inteligência Revela-se Por atos voluntários Refletidos Você pensa antes de fazer Pensa antes de falar Premeditados Combinados Segundo a oportunidade Das circunstâncias Denota Reflexão Associação Deliberação Direção calculada É um ato inteligente Instinto É uma espécie De inteligência Não racional Através do qual Todos os seres Provêm suas necessidades O instinto Porém Enfraquece-se Pela predominância Da inteligência Disse Kardec No livro A Gênesis O instinto Também Se aniquila Por si mesmo As paixões Que é Talvez o ponto De partida Para desenvolvermos A capacidade De amar Porque o Evangelho Segundo o Espiritismo Diz que no princípio Somos só instinto Na condição Mais avançada Somos sensações Que é Essas que nos provocam Prazer Ou a sensação Ou a ilusão Do prazer Em um estágio Mais avançado Somos amor Só que o amor Começa na paixão Que nos faz Pensar que as pessoas Não são propriedade E muitas vezes Somos De uma certa forma Autorizados A dominar Pessoas Dominar grupos E assim por diante Sendo domadas Pelo esforço Da vontade Quer dizer É já uma atitude Racional Dominar Pelo esforço Da vontade Na primeira encarnação O Espírito Está no estado De infância Semelhante Ao estado De infância Na vida corpórea E o bebezinho A gente sabe Que não tem noção Ele está totalmente A sua mercê A mercê Da sua vontade Da sua atenção Do seu cuidado Porque senão Ele acaba morrendo Se não recebe alimentação Se não é higienizado E assim por diante Sua inteligência Apenas desabrocha O Espírito Na primeira encarnação Ele ensaia para a vida Numa escala Assim Imaginária Nós podemos dizer Que 95% Do que domina o Espírito Na sua primeira encarnação É o sistema límbico Que é o instinto E 5% É a inteligência Na medida Que você vai repetindo Experiências Vai acumulando Aprendizados Você vai revertendo isso Quando você estiver 95% Inteligência 5% Instinto Você terá Alcançado Talvez A sua iluminação Espiritual Para trabalhar Para ter a sua evolução O Espírito Precisará Do chamado Perispírito Ou corpo espiritual Em que momento Ele se organiza Bom Lá em Kardec Nós vamos encontrar Isso aí O corpo espiritual Ou perispírito Foi iniciado Nos princípios Rudimentares Da inteligência Que é aquilo que Começa a se manifestar Quando você já está Na fase humana O instrumento Perispíritico Do selvagem Deve ser classificado Como protoforma humana Extremamente condensada Pela sua integração Com a matéria Mais densa Está para um organismo Aprimorado Dos espíritos Algo enobrecidos Como o macaco Antropomorfo Está para o homem Bem posto Das cidades modernas E olha que interessante O André Luiz Capferi Em criaturas Dessa espécie Nas fases Iniciais Da evolução A vida moral Está começando A aparecer E o espírito E o espírito Nelas Ainda se encontra Enormemente pastoso Negócio No floco A gente tem ideia De que o perispírito Já está pronto Quando você vira gente Mas na verdade não Ele também vem Paralelamente Se aperfeiciona Nós vamos ver Por que na sequência Por esse motivo Permanecerão muito tempo Na escola da experiência Porque num século Nós não temos Mais de duas existências Muito raramente Só exceções Num milênio Não temos dez existências Então por isso Nós vamos permanecer Muito tempo Até porque Se o instinto Domina nas fases Anteriores Nós somos Poligâmicos Nós não hesitamos Em tirar proveito Da criatura do sexo Oposto Ou vice-versa Na sensação De satisfazer Realmente Prazeres mais rudimentares Mais grosseiros Como bloco de pedra Rude Sob marteladas Antes de oferecer De si mesmo A obra-prima Não tem forma Nem nada Desprenderão E semelhante E semelhante Renovação Na espiritualidade Até porque A série Nosso Lar Que começou Em 1943 Ela é Uma contribuição Do André Luiz No sentido De que Nós possamos Ter elementos Para reflexão Além daquilo Que o Kardec Coloca E o Kardec Disse que O livro Dos espíritos Que é a base De tudo Não era um livro Fechado Um livro Completo Era apenas Um ponto De partida De inúmeras Outras informações Que deveriam Ser acrescidas A ele E se em algum momento Alguma das coisas Que ali estivesse Estivesse em desacordo Com aquilo Que a ciência Coloca Era necessário Reformular os conceitos Porque pode ter havido Falhas Na sua Consecução Para se relacionar Com a vida O espírito Se vale Do instrumento Chamado Mente O que vem a ser O que vem a ser Volta Ao assunto A mente humana Ainda que indefinível Pela conceituação Científica Limitada Na Terra É o centro De toda manifestação Vital no planeta Lá em André Luiz A gente vai encontrar Também que A mente Emana Do espírito É o instrumento Criado pelo espírito Para aspirar Canalizar E modelar Energia espiritual Extravasando Seus impulsos Ou aplicando-a Para os fins Que tem em mira É a sede Do raciocínio Que guia Nossos atos A mente É o espelho Da vida Em toda parte Está no livro Pensamento e Vida Do Emmanuel Em 1958 Pode ser comparada A espelho vivo Que reflete as imagens Que procura Está no livro Leis de Amor 1963 Emmanuel Nossa mente É uma entidade Colocada entre as forças Inferiores e superiores Com objetivos De aperfeiçoamento Está no livro Libertação Capítulo 2 É um núcleo De forças Inteligentes Gerando plasma Sutil Então é daí Que emana o pensamento Ou seja É um filtro Que irradia Aquilo que é Na verdade O espírito Que a esterilizar Se incessantemente De nós Oferece recursos De objetividade As figuras De nossa imaginação Sob o comando De nossos próprios Desígnios Porque ao longo Dessa trajetória Aquele inconsciente Foi construindo E arquivando imagens E nós ainda Pensamos analogicamente Nós não conseguimos Pensar digitalmente Então nós precisamos As referências Que a nossa memória Tem guardada Dentro de si E que misturadas Pelos estímulos Pelos impulsos Pelas situações Pelos desafios Pelas provocações Vão provocando Realmente Essa imaginação Que vai criando Novas condições Diante de nós Toda mente Vibra na onda De estímulos E pensamentos Em que se identifica Girando o espírito Em si mesmo Inimaginável potencial De forças Mendo eletromagnéticas Porque o pensamento Realmente tem peso Tem cor Tem cheiro E ele na verdade Provoca Reações Por exemplo Através da canalização Da energia Que o passe Que o reiki Que o jurei Que o toque terapêutico E todas essas Múltiplas opções Que são oferecidas Para nós estudarmos hoje E utilizarmos No processo de cura Por exemplo De amenização Dos efeitos Das patologias Que o homem Carrega consigo São possíveis De provocar Esterilizando Nessa corrente psíquica Os recursos E valores Que acumulou Em si próprio Então eu sou Embuído De muito boa vontade Eu quero ajudar O meu semelhante Está no livro Mecanismos De compaixão De solidariedade Que vão Filtrar-se Através das minhas mãos Potencializadas Pelos espíritos Como nós vimos Em uma abordagem Sobre pura doenças Há uns dois meses atrás Que está Hoje lá na internet Cada tipo de mente Vive na dimensão Com que se harmonize Então Nós na realidade Mesmo aqui Misturado com os seres humanos Nessa sala de aula Cada um de nós Está absorvendo isso De acordo com a sua capacidade De percepção De conhecimento E vai processar isso Ou descartar De acordo com Aquilo que pode ser útil E às vezes Naturalmente Sem apercebermos disso Vamos irradiar Ao nosso redor Aquilo que Conseguimos acessar Num estágio Constantemente progressivo Procederam acertadamente Aqueles que compararam O nosso mundo mental A um espelho Que o Emmanuel Falou ali atrás Refletimos as imagens Que nos cercam E arremessamos Na direção dos outros As imagens que criamos Olha que interessante Essa dinâmica Essa dualidade Essa dicotomia também E como não podemos Fugir ao imperativo Da atração Porque nosso pensamento É um imã Somente retrataremos A claridade e a beleza Se instalarmos A beleza e claridade É um espelho Da nossa vida íntima Se eu vejo tudo negativo Eu não posso ser veículo Para que o positivo Se manifeste Eu tenho que me metamorfosear Eu tenho que me transmutar E isso naturalmente Não é uma coisa Que acontece Com um dom divino É conquista individual Os reflexos mentais Segundo a sua natureza Favorecem-nos A estagnação Ou nos impulsionam Uma jornada para frente Porque cada criatura humana Vive no céu Ou no inferno Aquele que está Extremamente negativo Deprimido Depressivo Rebelde Revoltado Angustiado Está no inferno E aquele que vê De uma certa forma O aspecto positivo De tudo Que é uma conquista Também Já está no céu Metabolicamente Que edificou Para si mesma Nas reentrâncias Do coração E da consciência Independentemente Do corpo físico Porque Observando a vida Apenas como transição Entre dois tipos Da mesma experiência No hoje Imperecível Está nos domínios Da mediunidade Um livro lá Dos anos 50 Do André Luiz Aí a ideia Do que é o corpo mental Porque se nós temos A mente Que de uma certa forma Vai nos tornar Perceptíveis Na realidade Tangível Ou não Nós temos O corpo mental Que nós vamos ver O que é Que o André Luiz Vai nos explicar O corpo mental É o envoltório Sutil da mente Ele está Uma representação Das três estruturas E revestindo A tal da mente É Que está Chamado o corpo mental O corpo espiritual Ou perispírito Retrata em si O corpo mental Que lhe preside A formação Nós vamos ver Que o André Luiz Coloca uma coisa Que os espíritas Também não se aperceberam A cada nova existência Nós vamos ter Um novo corpo espiritual Porque se eu sou desse jeito Aqui com essa configuração Na próxima existência Como é que eu vou entrar Numa célula Que só dá para ver Um microscópio eletrônico E de uma certa maneira Sofrer as alterações Naturais Em decorrência Das contribuições genéticas De meu pai e minha mãe As células Que lhes serão cedidas Para que um novo corpo Se forme Em torno da estrutura Principal Que é o espírito Nós precisamos Do corpo mental Que de uma certa forma Vai organizar Esse corpo espiritual Que nos será Identificação Até a nova encarnação Que se repetirá Aqui na Terra O corpo espiritual Diz André Apresenta estados morfológicos Conforme o campo mental Em que se ajuste Então nós também Além das contribuições Nós vemos Estudando a reencarnação Lá atrás Nós vimos a reencarnação As respostas Que os espíritos nos dão Que a mãe E a mente da mãe Tem um papel fundamental Na organização Da nova estrutura Que vai servir Para que os espíritos Manifestem nessa realidade O cérebro É a sede da mente Diferentemente Do pensamento Lá que é o espírito E o corpo espiritual Como foi dito Na das respostas Anteriores A mente Elabora as criações Que lhe fluem Da vontade Apropriando-se Dos elementos Que a circundam Vontade Compreendendo-se E os impulsos Também Os compulsões Que nos levam Ao encontro Das satisfações Dos prazeres Que podem De uma certa forma Nos levar A sentir Um dos superiores A os outros Melhores que os outros Irudidamente Donos de alguma coisa Elementos Que a circundam Incumbindo-se O centro coronário Que está aqui No alto da cabeça Ligado à glândula Pinal Ou epífise De fixar Automaticamente A natureza Da responsabilidade Que lhe diga a respeito Então tudo o que eu faço Repercutirá inevitavelmente Em mim No livro Evolução em dois mundos Capítulo 2 Aí o André Luiz Vai nos falar sobre Considerando O axioma Segundo o qual A natureza não dá saltos O início do processo Evolutivo do espírito Dentro da condição humana Ocorre lenta E progressivamente Diz Allan Kardec O espírito Fica em um estado Inconsciente Durante numerosas Encarnações É uma coisa Meio que Mecânica Nascer Renascer Renascer Sobre Assim O controle Inflexível Do determinismo A partir de determinado Momento Quando o livre-arbítrio Já se manifesta O livre-arbítrio É o resultado Do desenvolvimento Da nossa inteligência Da nossa consciência Então é uma conquista Também Aí nós começamos A talvez Ter uma interferência Mais positiva Nas novas experiências Que viveremos Aqui nessa dimensão E nas consequências Que experimentaremos Quando desprendermos Dessa realidade Para reentrarmos Na realidade espiritual Onde o tormento O remorso O complexo De culpa Ou então A fuga deliberada Nos levará A realidade Que nós Fazemos jus E aos quais Nós nos sintonizaremos Pela lei da afinidade A espíritos Que estão no mesmo nível A luz da inteligência Não se faz Senão aos poucos E a responsabilidade real Só começa Quando o espírito Age livremente E com conhecimento De causa Então Inteligência mais desenvolvida Talvez na fase Em que nós estamos Aqui no planeta Terra Não é nem após A primeira Nem a segunda Encarnação Que a alma Tem consciência Bastante nítida De si mesma Para ser responsável Dos seus atos Talvez só após A centésima Ou a milésima Nós já vimos isso Em apresentações anteriores Durante longos períodos O espírito encarnado É submetido A influência exclusiva Dos instintos De conservação Comida Barriga cheia E sexo Prazer sexual Pouco a pouco Se transformam Em instintos inteligentes Ou melhor Se equilibram Com a inteligência Quando eu começo A perceber Que talvez Não seja necessário Comer tanto Talvez não seja necessário Comer tanta carne Não seja necessário Eu me assemelhar Aos animais Quase que irracionais Na tentativa De não sustentação Do meu corpo Mas de planificação Dos meus prazeres Gástricos Mais tarde E sempre Gradativamente A inteligência Domina os instintos Só então Começa a séria Responsabilidade Que se amplia Em razão Do desenvolvimento Da consciência Isso foi dito Em 1864 Pelo Kardec No ponto Em que estamos Fevereiro A inteligência Está bastante Desenvolvida Para permitir Ao homem Julgar Sadiamente O bem E o mal E é também Desse ponto Que a sua responsabilidade É mais seriamente Empenhada Então Os habitantes Da terra Independente Da condição Têm a noção Do que é o certo Errado Do bem Do mal E se buscam O caminho Daquilo que nós Interpretamos Como o mal Isso vai funcionar Em favor dele E faz parte Do processo De aprendizado Como numa sala De aula Nem todos os alunos Têm o mesmo interesse Pelas matérias Que são ministradas Uns preferem Outras Outras preferem Aquela Mas na verdade Cada um também Tem um nível De absorção Uma capacidade De retenção Diferente Uma capacidade De assimilação Apontados pelo Espiritismo Como responsáveis Pelos comportamentos Retardadores Da evolução espiritual Os efeitos comportamentais Conhecidos como Egoísmo E orgulho Podem ser entendidos Como naturais Do processo Derivados da emoção Da inteligência Então isso faz parte Ou não O orgulho E o egoísmo Nascem de um sentimento Natural Um instinto De conservação Isso é fatal Todos os seres Têm essa condição Essa característica Todos os instintos Têm sua razão De ser E utilidade Porquanto Deus Nada pode ter feito De inútil Como pondera Kardec Ele não criou o mal O homem é quem o produz Abusando dos dons de Deus Em virtude do seu Livre-arbítrio E o Espiritismo Através Do Evangelho Segundo o Espiritismo Vai nos dizer Que o mal Na realidade É a alavanca Que nos empurra Na direção Do progresso Porque exercitando Constantemente Atitudes Que prejudicam Nos e prejudicam Quem está Ao nosso redor Nós vamos entrando Em processos De punição Autopunição De complexo De culpa De remorso E vamos Fazendo o desejar Ir na direção oposta E aí começa Efetivamente Uma caminhada Mais consciente Na direção Do progresso Contidos em justos limites Qualquer sentimento É bom Em si mesmo Seja o bom Ou o mal Seja o bem ou o mal O exagero O excesso É que o torna mal E pernicioso O mesmo acontece Com todas as paixões Que o homem Frequentemente Desvia Do seu objetivo Providencial Ele não foi Criado egoísta Nem orgulhoso Por Deus Que o criou Simples e ignorante O homem É que se faz Egoísta E orgulhoso Desvirtuando O instinto Que Deus Que Deus Lhe otorgou Para sua Conservação Não podem Os homens Ser felizes Se não Viverem Em paz Isto é Se não Os animaram Sentimento De benevolência Indulgência E condescendência Recíprocas Numa palavra Enquanto Procurarem Esmagar-se Uns aos outros Está no livro Pópras Póstumas Uma análise Que Kardec Faz sobre Orgulho E egoísmo A maior parte Das misérias Da vida Tem origem No egoísmo Dos homens A biologia Molecular Conseguiu provar A ação Do pensamento Sobre a estrutura Celular A vida biológica Obedece então A princípios Anteriores Aos considerados Pelo conhecimento Científicos Atuais A célula nervosa É uma entidade De natureza elétrica Diz André Luiz Lá nos livros Da metade Do século XX Que diariamente Se nutre de combustível Adequado Há neurônios Sensitivos Motores Intermediários E reflexos Existem os que Recebem as sensações Exteriores E os que Recolhem As impressões Da consciência Em todo o cosmos Celular Agitam-se Interruptores E condutores Elementos de emissão E de recepção E lembrando Que o pensamento Vibra Na velocidade Da luz Como foi dito Ali pelo André Luiz Há pouco Você imagina Como é que isso É absolutamente Dinâmico Intenso E provoca reações A mente É a orientadora Desse universo Microscópico Mesmo Nas coisas Involuntárias Em que bilhões De corpúsculos De energias Multiformes Se consagram A seu serviço Dela emanam As correntes Da vontade Determinando Vasta rede De estímulos Reagindo Ante as exigências Da paisagem externa Ou atendendo As sugestões Nas zonas Interiores Então estamos Em constante Conexão Existe um livro Chamado Trilhas A libertação Do Manuel Filomeno de Miranda Que vai começar Com uma digressão Sensacional Sobre o holismo É um livro Que vai falar Sobre mediunidade De cura Sobre esses médios Que ganham dinheiro Com as ações Dos espíritos Através deles Colocada entre O objetivo E o subjetivo A mente É obrigada Pela divina lei A aprender Verificar Escolher Repelir Aceitar Recolher Guardar Enriquecer Se iluminar Se progredir Sempre Quer dizer São processos Contínuos Não param nunca A gente está sempre Aprendendo Verificando Escolhendo Repelindo Aceitando Recolhendo Guardando Enriquecendo Se iluminando Nos Sempre Progredindo Tal é a lei Do ponto Ou do plano Objetivo Recolhem Esotritos E as influências Da luta dieta Nesse contato Aqui nessa dimensão Da esfera subjetiva Que é a que está Dos bastidores Absorve A inspiração Mais ou menos Intensa Das inteligências Desencarnadas Ou encarnadas Que lhes são afins Ou seja Aquelas que nós atraímos Como um imã Atrai O seu semelhante E os resultados Das criações mentais Que lhes são Peculiares Ainda que permaneça Aparentemente Estacionária A mente Procebe Seu caminho Sem recus Sob Indetível Atuação Das forças Visíveis E das forças Invisíveis Está no livro O brilhos A vida eterna 1947 Esse senhor É o doutor Bruce Lipton Grande biólogo Molecular americano E aí existem Algumas conexões Com o que nós Dizemos até agora Sobre a mente A mente subconsciente Que é o instinto Que é o sistema límbico Vamos ver o que ele fala O subconsciente É o grande centro De dados E programas Desprovidos De emoção Cuja função É simplesmente Ler os sinais Do ambiente E seguir uma programação Estabelecida Sem nenhum tipo De questionamento Ou julgamento prévio Que é o impulso Que é a compulsão A mente subconsciente É como um disco rígido Do computador Que armazena Nossas experiências De vidas Isso a gente Como espiritismo Sabe que vem Desde as fases ancestrais Os problemas Aliás Os programas São basicamente Comportamentos De estímulo-reação Estímulo-reação Quando um estímulo É captado Gera automaticamente A mesma reação Comportamental Que foi aprendida Na primeira vez Em que foi detectado Pode ser Em qualquer fase Da evolução O Emmanuel Então fala Nosso processo De elaboração Mental Começa No impulso Externo Ou interno Caminha para o desejo Desejo de emoção Emoção Pensamento Pensamento Sentimento A mente consciente O Dr. Bruce Lichten Fala o seguinte Que é a tal Da inteligência Que é o sistema Neoportex cerebral A evolução Dos mamíferos Mais desenvolvidos Incluindo os chimpanzés Os cetáceos A baleia Os golfinhos E os humanos Criou um nível Novo de consciência Chamado autoconsciência Ou mente consciente Foi um passo Muito importante Em termos De desenvolvimento A mente anterior Predominantemente Subconsciente É nosso piloto automático Já a mente consciente É nosso controle manual Por exemplo Se uma bola É jogada Em direção Ao nosso rosto A mente consciente Mais lenta Pode não reagir Em tempo De evitar a pancada Mas a mente inconsciente Capaz de processar Cerca de 20 milhões De estímulos ambientais Por segundo Versus 40 Estímulos interpretados Pela mente consciente No mesmo segundo Nos fará piscar E nos desviar As duas mentes Formam uma dupla dinâmica Então todos nós As temos E isso é apenas Uma tentativa De racionalizar De tornar didática Compreensão A respeito de nós mesmos Lá no livro Biologia da Crença E no livro também Evolução Espontânea Do Dr. Bruce Newton E hoje Através das pesquisas Dos sempre interessados Americanos Nós sabemos Que nós somos capazes Através de Experiências laboratoriais Nós seres humanos Somos capazes De produzir 50, 60 mil Pensamentos Por dia 50, 60 mil Pensamentos por dia E esses Números pensamentos Na realidade Em grande maioria Apenas expressam As coisas negativas 50, 60 mil Pensamentos por dia Vamos em frente Agora nós vamos Entrar no corpo E diz o Espiritismo A respeito do assunto Instrumento de trabalho Do Espírito No processo evolutivo Em nossa dimensão Existencial Como surgiu O corpo físico O corpo de carne A criação mental No caminho evolutivo O prodigioso corpo Do homem Na crosta terrestre Foi erigido Pacientemente No curso dos séculos E o delicado Veículo do Espírito Que é o corpo espiritual Ou pelo Espírito Nos planos mais elevados Vem sendo construído Célula a célula Na esteira dos milênios Incessantes Capítulo 21 Do livro Tente a terra e o céu O Espírito Preside A formação E a sustentação Do corpo físico Ou seja Quando nós alcançamos A condição humana Nós já estamos Como que automaticamente Produzindo Essas novas formas Das quais Nós nos revestimos Aquela luz No início Da nossa apresentação Consciente Ou inconscientemente Desde a hora primeira Da organização O corpo físico É mantido Pelo corpo espiritual Que é esse corpo Perispiritual Intermediário A cujos moldes Se ajusta E desse modo A influência Sobre o organismo Sutil É decisiva Para o envoltório De carne Em que a mente Se manifesta Também lá no capítulo 21 do livro Entre a terra e o céu O perispírito Para a mente É uma cápsula Mais delicada Mais suscetível De refletir É a glória Ou a viciação Quando a glória É a luz Quando a viciação É a desarmonia É a desestruturação Desorganização O espírito Que de uma certa forma Está com a mente Totalmente destrandelhada No plano espiritual Pelos processos de culpa Ele perde a sua De uma certa forma Simetria Sua própria estrutura Esteticamente mais harmônica Em virtude dos tecidos Rarefeitos De que se constitui Porque ele reflete A realidade mental Que por sua vez Reflete a realidade emocional Que vem antes Do racional Está no Libertação Capítulo 4 Nossa atividade mental Nos marca O perispírito Então Se a mente Está permanentemente Em ação Se o pensamento Não consegue ser estancado Nem na meditação Nem em um processo De estado alterado De consciência Na prece Na regressão de memória É o pensamento Está sempre Dinâmico Isso está repercutindo O nosso perispírito Causando desarmonias Que vão Por sua vez Muitas vezes Serem somatizadas Corpo físico Libertação Capítulo 4 Ativação da parte mecânica Do aparelho de produtor Por que mecânico? Porque no livro dos espíritos Existe lá No tópico que fala Sobre encarnação Dos espíritos Um negócio doido Pergunta Kardec Mas existem corpos Para os quais Não foram Determinados espíritos Aí A resposta é sim Existem processos Onde não existe espírito E ele não vinga Não nasce Na realidade É uma prova Para o pai Para a mãe E aí Em 1958 André Luiz Vem trazer a visão Um século depois No livro Evolução em dois mundos Falamos sobre Gestação frustrada Dizendo que esses processos Acontecem por conta Da ansiedade Assim quase que Incontrolável Da mãe Ou da futura mãe Ou da candidata mãe Ou daquela que pretende Ser mãe Em cedo E na realidade Ela provoca Uma ativação Nesse processo E faz as gravidezes Muitas vezes Apenas psicológicas Ou falsas Então a ativação Da parte mecânica Do aparelho reprodutor Na formação De novos corpos Não é uma simples Coincidência Quer dizer O óvulo Estava madurinho Na posição correta O espermatozoide Conseguiu chegar lá Nos 300 200 a 300 milhões Que foram ejaculados Nos 5 miligramas Mililitros Ali de Esperma E ele venceu E ele venceu E chegou lá Isso é Quando se ocorrer Uma mera coincidência Vamos ver o que Os espíritos falam O corpo da mulher É um vaso anímico De elevado poder magnético Ou um molde vivo Destinado a fundição E refundição Das formas Isso foi dito No século XX Metade Pelo André Luiz No livro Pelo André Luiz Não repassou Nos André Luiz Ao ouvir Clarência No livro Entre a Terra e o Céu Esse vaso Atrai a alma Sequiosa De renascimento E que lhe é afim E reproduzindo O corpo denso Como a terra Engole a semente Para doar Em nova germinação Consoante Os princípios Que encerram Tanto no livro Entre a Terra e o Céu Quanto no livro Missionários da Luz Esses aspectos São muito bem Explorados Pelo André Luiz Inclusive O Missionário da Luz Segundo o médium Chico Xavier Ficou com a recepção Suspensa Durante algumas semanas Porque Isso é em 1944 E a espiritualidade Que estava por trás De André Luiz Porque André Luiz Foi mero porta-voz Na realidade Julgava que alguns Conceitos de genética Em biologia Eram muito precoces Para serem trazidos Para nossa realidade Que tinha que se esforçar Para avançar Como realmente o fez Ao longo de todo O final do século XX Assimilando recursos Orgânicos Com auxílio Da célula feminina Fecundada E fundamentalmente Marcada pelo Geri Paterno A mente Elabora por si mesmo Novo veículo Fisio-psicosomático Quer dizer É o corpo espiritual E o corpo físico Estão sendo elaborados Atraindo para os seus Moldes ocultos As células físicas A se reproduzirem Para a cariocinese De conformidade Com a orientação Que lhes é imposta Isto é Refletindo as condições Em que ela A mente desencarnada Se encontra Quer dizer O novo corpo Vai de uma certa forma Apesar das contribuições genéticas Refletir a condição do espírito Por isso que existem criaturas Que renascem com deformidades físicas Que renascem com deformidades mentais E outras E outras que renascem Às vezes dentro de um conceito de normalidade E manifesta-se o câncer Na primeira infância Nessa ou naquela região Que são áreas Legionadas em vidas passadas Às vezes pelo uso do corrosivo Com que destruiu a forma física Às vezes da bala Que muitas vezes Danificou as suas estruturas mentais Na área da memória Na área dos reflexos Derivados Dos nossos sistemas internos Às vezes prejudicados na visão Na audição Entre outros processos Que nós estamos vendo hoje Se multiplicarem Porque a realidade dos espíritos Que vem vindo aí Das regiões inferiores Do nosso planeta Na área espiritual Ela de uma certa forma Se reflete Nas estruturas Que vão se formando aqui Às vezes atendendo Até programas Que estão além Da nossa compreensão Que objetivam Dar nesse momento aqui Uma grande oportunidade Que o espírito se redimir Se quer militar Perante os equívocos do passado Plasma-se desse modo Com a nova forma carnal Olha lá Novo veículo ao espírito Quando ele está falando nisso Ele está falando de perispírito Porque é o que vai sobreviver Que se refaz Ou se reconstitui Em formação recente Entre tecido De células sutis Veículo esse Que evoluirá Igualmente Depois do berço Que persistirá Depois do túmulo Quer dizer É a nossa configuração Nossa parte morfológica No plano espiritual Isso está lá no capítulo 12 Nos dois últimos tópicos Do evolução em dois mundos E a questão da ineditariedade Em relação àquilo Funciona com inalienável domínio Sobre todos os seres Em evolução Mas sofre Sofre naturalmente A influência De todos aqueles Que alcançam qualidades Superiores ao ambiente geral Quer dizer Quando o espírito Está um pouquinho mais evoluído Ele na realidade Consegue interferir Com o auxílio Daqueles que estão Cuidando das reencarnações Antes da que acontecer Quando interessado Em experiências novas No plano da crosta Que é esse nível Em que nós estamos É merecedor De serviços intercessórios As forças mais elevadas Podem imprimir Certas modificações À matéria Desde as atividades Embriológicas Determinando alterações Favoráveis ao trabalho De redenção Missionários a Luz Capítulo 12 A hereditariedade Qual é aceita Nos conceitos científicos Do mundo Têm seus limites Filhos e pais Indubitavelmente Ainda mesmo Quando se cataloguem Distantes uns dos outros Sob o ponto de vista moral Guardam sempre A afinidade magnética Entre si Desse modo Os progenitores Fornecem Determinados recursos Ao espírito reencarnante Mas Esses recursos Estão condicionados Às necessidades Da alma Que eles aproveitam A cooperação Porque no fundo Somos herdeiros De nós mesmos Então tem Hereditariedade biológica E a hereditariedade Psicológica Que vai se sobrepor À primeira Como explicar As alterações De humor Da gestante Nos processos Gestacionais É comum A verificação De exagerada Sensibilidade Na mulher Que está na vida A transformação Do sistema nervoso Nessas circunstâncias É indiscutível Muitas vezes A gestante Revela decréscimo De vivacidade mental E não raro Enuncia propósitos Da mais rematada Extravagância Há mulheres Que adquirem Antipatias súbitas Outras Se recolhem A fantasias Tão inesperadas Quanto injustificáveis A gestante A gestante É uma criatura Hipnotizada A longo prazo Tem o campo psíquico Invadido Pelas impressões E vibrações Do espírito Que lhe ocupa As possibilidades Para o serviço De reincorporação No mundo Quando o futuro Filho Não se encontra Suficientemente Equilibrado Diante da lei Que é o Normal Geralmente E isso acontece Quase sempre A mente maternal É suscetível De registrar Os mais estranhos Desequilíbrios Porque A maneira De um médium Estará transmitindo Opiniões E sensações Da entidade Que a empolga A inopinada Aversão De muitas gestantes Contra os próprios Maridos Por exemplo Ocorre sempre Que um inimigo Do pretérito Volta a carne A fim de resgatar Débitos contraídos Para com aquele Que lhe ser virado De pai Vemos filhas Que foram Evidentemente Fortes desafetos Das mães Em passado Remoto Ao próximo Tal animosidade Que lhes caracteriza As relações E aí Aqueles conceitos De ontem à noite Dado Constelação familiar Vão se ampliando Graças a Deus Pelo que o Eduardo falou Lá ontem O Bert Hellinger Com a influência Da mulher Reencarnacionista Está repensando Os conceitos Que fazem Com que as criaturas Sejam herdeiros Dos seus ancestrais Dos seus antepassados São sim Mas é porque Esses antepassados São os mesmos Que estão reencarnando Na continuidade Dos processos Evolutivos Em tais ocorrências As filhas São muito mais afins Com os pais Vivendo psiquicamente Em harmoniosa Associação com eles E distanciadas Espiritualmente Das mãezinhas Que por vezes Tudo fazem Debalde Para quebrar As barreiras Da separação Uma outra coisa Que foi dita ontem E evidentemente Para não conturbar Porque o tempo Também estava correndo A questão Do filho adotivo O Emmanuel Fala E eles falam Aí nos aulas André Luiz Que o adotivo É o filho Do passado Que volta Mesmo na replicação Assistida Mesmo na reprodução Assistida Por mais absurdo Incrível que isso Possa parecer Eles estão voltando E esse que renasce Através da contribuição Genética De um Que deu o sême Lá no hospital Na verdade Vai ficar desesperado Para conhecer seu pai Mas ele está Diante dele Porque esse pai aqui Que às vezes Fisionomicamente É muito parecido Com o filho Embora não seja Filho biológico Na realidade Essas aparências Fisionômicas Elas têm muito a ver Com a influência Da mãe Porque a mente Da mãe Ela vai Muitas vezes Ela quer ser É um filho homem Mas na verdade Está programado Renascer Uma mulher Só que Na realidade Aquela mulher Vai aparecer Com traços Muitas vezes Próximos Da masculino Porque a mãe Com a sua Modelagem mental Com a sua influência Como a gente vê Uma enxertia Ela vai influenciar Naquelas formas Que estão muito Plásticas Muito sutis As influências Do pensamento Na mente Em tais ocorrências As filhas São muito mais Afins com os pais Vivendo psiquicamente Em harmoniosa Associação com eles Isso é muito comum O Freud Ele não estava Desprovido De razão Quando falou No complexo De Electra E complexo De Édipo Na verdade Essas atrações De mães Por filhos E pais Por filhas Estão apenas Repercutindo Aquelas experiências Não concluídas Ou mal concluídas Em existências passadas Que vieram Que vieram Para ser Agora De uma certa Maneira Contidas Para que a criatura Consiga Desenvolver Um sentimento Superior Em relação As paixões Avassadoras Que os animaram Outrora E distanciadas Espiritualmente Das mãezinhas Porque existe Existe Isso é muito comum E por vezes Tudo faz Em debalde Para quebrar As barreiras De separação Em ligações A nossa natureza A esposa Por devotamento Ao companheiro Cede facilmente A necessidade Da alma Que volta Ao reduto Doméstico Para fins Regeneradores E em se tratando De alguém Com intensa afinidade Junto ao chefe Do lar Vê-se O marido Docemente Impulsionado A oferecer Maior coeficiente Afetivo A companheira De vez Que se sente Envolvido Por forças Duplas E atração Ser Sob dobrada Carga De simpatia Sob dobrada Carga De simpatia Dá muito Mais de si Mesmo Em atenção E carinho Facilitando A tarefa Maternal Da mulher No método De trabalho Do espírito No processo Evolutivo Como surgiu O corpo físico O corpo de carne É a criação Mental No caminho Evolutivo O prodigioso Corpo do homem Na cruz Terrestre Foi erigido Pacientemente No curso Dos séculos E o delicado Veículo do espírito Nos planos Mais elevados Vem sendo Construído Célula a célula Na esteira Dos milênios Incessantes Está no entretério Céu A sustentação Do corpo físico Consciente Ou inconscientemente Desde a primeira Hora Da organização Fetal Quer dizer Por trás Daquilo que as células Biológicas Conseguem oferecer De contribuição Existe o operador Do sistema Que chama-se Espírito O corpo físico É mantido Pelo corpo espiritual Então o espírito Organiza o corpo espiritual Que se replica No corpo físico A cujos moldes Se ajusta E desse modo A influência Sobre o organismo Sutil É decisiva Para a envoltório De carne Em que a mente Se manifesta Também está lá No entre a terra E o céu Capítulo 5 Ativação Da parte mecânica Do aparelho Reprodutor Na formação Dos novos corpos Isso nós já vimos Não é? Nós já vimos O corpo da mulher É vaso anímico De elevado poder magnético Ou um molde vivo Destinado a fundição E refundição Das formas Esse vaso Atrai a alma Sequiosa De renascimento E que lhe é afim Disso E essa unidade Poder O mundo só tem No livro Falou e disse Em 1981 82 Se surpreende Quando Augusto César Neto Dirigindo-se aos jovens Pede que o moço A moçada Dá uma maneirada Nessas festas De imbalo Que na época Era uma festinha De gênuas Onde sexo Alpe e drogas Se misturavam Porque as vezes Reencarnações Aconteciam Fora daqueles planos Da espiritualidade E o Caio falou Mas o André Luiz Não falou Que está tudo Dentro de um plano Tudo organizado Aí o Emmanuel Vem falar sobre Afinidade e herança Numa mensagem Onde ele fala Quando nós estamos Envolvidos Por exemplo Nas dependências Do sexo Do álcool Da droga Nós temos Criaturas que as vezes Se ajustam a nós Como imantadas mesmo Porque fluem Através de nós Das sensações Que a ausência do corpo Não lhes permite Desfrutar E as vezes Essa ligação É tão intrínseca Tão profunda E as vezes Esse espírito Que está ligado A nós Desde vidas passadas Também Porque nós Nos tornamos Dependentes Assim necessariamente Nessa vida Nós já trazemos A compulsão Impulso Pelos aprendizados As vezes Equivocados De outras vidas E essa ligação As vezes Acaba resultando Numa gravidez Indesejada Que está apenas Antecipando Aquilo que deveria Acontecer Na continuidade Da nossa experiência Encarnatória Então a gente A gente vem Antes da hora Que é uma forma Uma tentativa Às vezes Da espiritualidade Interceder Através Da dor auxílio Que é uma forma De manifestação Da dor em nossas vidas De impedir Que a gente Se perca Ou perca a existência Que é um investimento Alto Para 23 bilhões Do lado de lá Para 7 mil vagas Aqui Para você voltar Dentro daquelas condições Daquelas circunstâncias Necessárias Para a sua Reabilitação Perante as leis divinas Perante aquelas criaturas As quais você vai renascer Não é um acontecimento Assim Se improvise Em um estalar de dedos Então para evitar Que se frustre Aquela experiência Aquele corpo Que se recebeu Perfeito até então Quando você começa De uma certa forma A se desviar E tornar-se Totalmente submetido Aos efeitos A droga Do álcool Dos vícios De maneira geral A espiritualidade Então Libera Então vai A se dar o álcool E aí você renasce Então E reproduzindo O corpo dente Por isso aquela finha Ali Como a terra Engole as sementes Para doar E nova germinação Consoante Os princípios A mente desencarnada Experiências psíquicas Experiências psíquicas Além da cortina de ferro Duas jornalistas Ligadas A uma universidade Americana Foram autorizadas A percorrer Os países Ditos socialistas Lá nos anos 70 E eles encontraram E eles encontraram E eles encontraram Coisas incríveis A frequência Máquinas chamadas Máquinas Máquinas Antecede A organização Desse corpo físico Destacando que A bioluminescência Visível Nas fotografias Kirchner É causada Pelo bioplasma E não pelo Estado elétrico Do organismo Sendo o plasma Biológico Do corpo energético Específico De cada organismo De cada tecido E possivelmente De cada biomoléculo Essas pesquisas Elas foram Consideradas Pela comunidade Do lado ocidental Do lado não comunista E não evoluíram Mais lá também Porque o dinheiro Acabou E como dizia Margaret Thatcher O comunismo É muito maravilhoso Quando o dinheiro Dos outros Financia Quando você tem Que lutar pelo seu Aí o comunismo Deixa de ser importante Quando o ser humano Perde um dedo Ou um braço E tem uma perna Amputada Ainda conserva O equivalente Como foi mostrado Nessas fotos Uma espécie De fantasma Do dedo Ou da perna Provando a existência De uma matriz De energia Em todas as coisas Vivas Por isso o cara Tem a sensação Que o braço Está lá Que a mão Está lá Seja pelos Condicionamentos Ou talvez Por essa matriz Que não foi Amputada Que esse corpo Que esse corpo Bioplasma Que isso é legal Se carregaria Pela respiração Aí você Vê o André Luiz 1944 Missionários De abuso André 70% O que nutre Que nutre Nosso corpo Vem da respiração Que a gente Inocula Constantemente 30% É o suplemento Que você perde Nas energias Da atividade física Só que nós fazemos O inverso A gente Come 70% E respira 30% É assim Renovando as reservas De energia vital Ajudando a regularizar Os padrões energéticos Perturbados Processo constatado No exato instante Em que ocorria Quer dizer Eles fotografaram Tudo isso E isso está Nesse livrinho Aqui de hoje Eu acho que é só Em Sebo O que você acha Acho que não é publicado De uma vez Que 1970 Sheila Ostrander E Schoel Na realidade No Brasil Apareceu em 1975 A primeira edição Que está aqui na tela Finalmente Doenças Vamos ver O que os caras falam Como Sob o prisma Do mundo espiritual Entender A falta de saúde Ou a manifestação Das doenças A saúde A questão De equilíbrio Vibracional Que o Dr. Joaquim Murtinho Nobre Falou lá atrás O Dr. Joaquim Murtinho Falou lá atrás Depois de origem Ao laboratório Martinho Nobre De conformação De frequências Naturalmente Enquanto na terra Esse problema Implica uma equação De vários parâmetros Quais sejam A respiração E a atividade O banho E o alimento Forçoso É Todavia Convir que as raízes Morais São sempre Os fatores De maior importância Não somente Na vida normal Se não também E em particular Nas horas conturbadas Nesse livro Falando a terra O Chico Xavier Serviu de instrumento Para grandes Inteligências Brasileiras E algumas De fora do Brasil Algumas delas Ligadas A área médica Professores De faculdade Como o Dr. Miguel Couto Que é quem disse Isso aqui Numa mensagem Dando a mentalismo Onde ele preconiza Algumas coisas Importantes Que estão ditas Na continuidade Do trabalho E também O Murtinho Nome Tem outros médicos Professores universitários Que lá estão Tem uma mensagem Que na verdade É o quadro de um livro Tem dez páginas Infiladas Notícias Do Abel Gomes Abel Acho que é Abel Gomes E o Abel Na realidade Ele vai nos Dar as suas impressões A respeito Da sua percepção Do mundo espiritual É um livro De 1952 53 São acho que Mais de cinquenta mensagens Tem o Rui Barbosa Dom Pedro II O Roberto Sotei Alguns médicos Importantes Professores universitários Em Minas Rio de Janeiro Como o caso Do Miguel Couto Quem falou isso Livro falando a terra Se vocês puderem ler Muito interessante Também está lá No Pai Google Hoje está disponibilizando Para você fazer download Se você gosta De ver na tela É fácil A extrema Vibratila Vibratilidade Do Espírito Olha Velocidade da luz O Espírito É o pensamento puro Produz estados De hipersensibilidade Nas estruturas Que o Que o compõem No corpo espiritual No corpo físico Os quais Em muitas circunstâncias Se fazem sentir Por verdadeiros Desastres Organo-psíquicos Esse daí Já foi Joaquim Murtinho Quem falou Também no livro Falando a Terra E na mensagem Interessante Que ele vai construir Sobre saúde Aqui é saúde E do Miguel Couto É mentalismo Ele faz um prognóstico A respeito Do dia que o homem Conseguir perceber O poder que ele tem Na sua mente Ele não fica mais doente E se cura Das doenças Que tem E isso está sendo De uma certa forma Confirmado Quem assistiu A palestra Da Cristina Gonzalez Que vai fazer Novamente aqui Na Casa do Paninho É professora daqui Na área de psiquiatria Há 22 anos E ela Na realidade Falou a respeito Das evoluções Dentro do campo Da psiquiatria Através de um congresso Que aconteceu lá Em Santa Catarina Agora no mês de novembro E trouxe Nas grandes notícias Do que está acontecendo Pelo mundo Sobre as descobertas Que o Bruce Lipton Que é aquele cara Que nós mostramos A cara Há poucos minutos Fez lá nos anos 80 Nos Estados Unidos Sobre o poder Da mente Do pensamento Sobre a renovação Replicação Reestruturação Reharmonização celular Bom Energias O pensamento É uma energia Atraem energias À vez da natureza Que é energia Vibrada Com a contribuição Da nossa emoção Daquilo que nós já trazemos Por dentro de nós Como reflexos Do bem Do mal Do certo Do errado Da alegria Da tristeza Do ódio Do perdão E quando estacionários Na viciação Na sombra Que são esses lados Negativos As forças mentais Que esterilizamos Retornam O nosso espírito Por isso Por isso que o Passajardo Do seu pai Do seu pai Com o ódio Ruminando o ódio E as preocupações A grande maioria Das doenças É a relação de determinadas 1963 Espiritual Dos outros excessos Desajustamentos Depois do trabalho Do seu pai Do seu pai a esgotar-se de balde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano Karnon. Com base nas revelações do plano espiritual, é possível ter-se uma ideia das causas fundamentais das doenças? É interessante isso. Doenças kármicas. Aqueles que por vezes diversas perderam vastas oportunidades de trabalho na Terra pela ingestão sistemática de elementos corrosivos como sejam o álcool e outros venenos das forças orgânicas tanto quanto os inveterados cultores da gula quase sempre atravessam as águas da morte como suicidas indiretos e despertando para a obra de Guia Justi que dizia indispensável imploram regresso a carne em corpos desde a infância inclinados à estenose do piloro a ulceração gástrica, o desequilíbrio do pâncreas, a colite e as múltiplas enfermidades do intestino que lhes impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis no decurso da existência íntegra. Inteligências notáveis com sucessivas quedas morais, através da leviendade que adipedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achates em neoplasmas diversos que lhes obtêm os movimentos, que lhes obstem os movimentos demasiado livres. Companheiros que em muitas circunstâncias se deixaram envenenar pelos olhos e pelos ouvidos comprometendo-se em vasta rede de criminalidade, através da calúnia e da maledicência imploram veículos fisiológicos castigados por deficiências auditivas e visuais que lhes impeçam recidivas desastrosas. Intelectuais e artistas que despedem sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos por intermédio da criação de imagens menos dignas, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas reflexões do temporário ostracismo possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. Se a gente ler o livro O Sétimo Selo do Maldemar Remarque, médium e do espírito de Mão Virgílio, nós vamos ver que atualmente na Terra, a televisão e os meios de comunicação de massa estão sob uma influência incisiva e obstinada dos espíritos que querem retardar, querem conturbar a reforma que se opera no planeta desde o século XVIII, metade do século XVIII, como diz Kardec. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas para disseminar a loucura e o sofrimento naqueles que lhes admitiam as falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, quais os epizemas e as tumurações cutâneas, ou portadores e alterações da tiroide que os constranjam a reiteradas lutas educativas. Grandes faladores que escarneceram da divina missão do verbo, conturbando multidões ou enlouquecendo almas desprevenidas, suplicam doenças das cordas vocais para que, atravessando afonias periódicas, desistam de tumultuar os espíritos por intermédio da palavra brilhante. E milhares de pessoas que transformaram o santuário do sexo numa forja de perturbações para a vida alheia, arruinando lares e infelicitando consciências, imploram equipamentos físicos atormentados por lesões importantes no campo genésico, e experimentando desde a puberdade inquietantes desequilíbrios ovarianos e testiculares. A cegueia, a mudeza, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, a diabete, pênfigo, loucura e todo um conjunto das molestias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentros da justiça universal, atendendo-nos aos próprios roubos para que não venhamos a perder as bênçãos eternas do espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. Doenças de longa duração, as moléstias longas e complicadas guardam função específica. Por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela viajar de volta à normalidade. Mais uma existência. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo da culpa deliberada entre a terra e o céu, capítulo 35. As doenças mentais, quase todas as perturbações congeniais da mente, as deficiências físicas ou mentais, transtornos psiquiátricos, na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem de perto ao túmulo, do beiro ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles tirando vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável a cura das psicoses de que são portadores. As doenças emocionais, milhões de pessoas irracíveis pelo hábito de se incolarizar facilmente, nervosões, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal em dementes fecoces e em eroastêmicos de tipos diversos. Doenças de absorção fluídica, olha aí essa nova, hein? Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem nos centros de força com reflexos nas células materiais. Assim como nós absorvemos também os elementos positivos do passe, através do corpo espiritual. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desermonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado desse equilíbrio, seja encarnado ou desencarnado. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece normalmente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Doenças por contato com espíritos doentes. O intercâmbio do pensamento é um movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores da atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai, atrai o que se lhes assemelha, ou se lhes assemelha. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem os criminosos com o mundo na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e organização. No livro da doutora Edith Fiore, intitulado Possessão Espiritual, ela descobre, não é espírita, nada disso, ela é psicóloga e tem uma atividade clínica intensa, mais de 20 mil pacientes, ela fala naquela altura do livro, ela fala sobre isso aqui, pessoas que morrem da família e que ficam às vezes muito ligados a remanescentes e conseguem pela afinidade repassar para eles os sintomas que experimentaram no fim de sua vida, às vezes de uma doença de longo curso, e que na verdade não são diagnosticados pelos médicos, não encontram nenhuma normalidade no funcionamento das peças do organismo. E aquilo lá se dá pelo contato, que é isso que o cara está falando aí. E o André Luiz tem alguns exemplos na sua obra. Doenças auxílio, essa aqui também é legal. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo-se a normalidade das funções. Mas não são somente a hipófise, a tiroide ou as cápsulas supra-renais as únicas vítimas da apiciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Molestas como o aborto, encefalite letárgica, esplenite, apoplexia cerebral, loucura, nevralgia, tuberculose, coléia, epilepsia, paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas, lua-denais, cirrose, pitiria, cisteria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. O Dr. Joaquim Murtinho falou isso bem antes da Luizia reaparecer na fita, do Bruce Lickton descobri lá sobre a ação do pensamento sobre as células, isso é dos anos 50. Em muitos casos são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente muda a forma de pensar. A base de ondas simpáticas poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Geralmente a desencarnação prematura é o resultado de longo duelo vivido pela alma invigilante. Esses conflitos prosseguem na profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes restauradores que governam a vida. Está lá no livro Falando a Terra, na mensagem que eu já citei. Esse tio aí é o Dr. Richard Gerber, um americano, também um espírito. Escreveu esse livro aqui, já citei ele quando falei da prece ano passado, no trabalho sobre espiritualização, espiritualidade, né, naquele evento. Na verdade esse livro é fantástico. Pra quem gosta de estudar, quem não tem medo da verdade, só leu o livro aí, o homem fez aí uma bíblia realmente a respeito dessa chamada Medicina Vibracional. E ele vai falar algumas coisas interessantes pra nós agora. O livro é de 1988, só que chegou aqui no Brasil, só acho que em 1995. O médico norte-americano Richard Gerber publica o livro Medicina Vibracional, em que desenvolve uma visão aisteriana dos sistemas vivos. Ou seja, visão aisteriana, energia e matéria são a mesma coisa em formas de apresentação diferentes, mas tudo emana de energia. Alguns pontos a serem considerados das suas conclusões. Todos os organismos dependem de uma força sutil, vital, que cria uma sinergia, graças a uma singular organização estrutural dos componentes moleculares. Matéria é uma forma de energia, que é o que o Einstein propõe em 1905. A consciência é uma espécie de energia que está integralmente relacionada com a expressão celular do corpo físico, participando da contínua criação de saúde ou doença. Existe no ser humano um corpo etérico. Olha lá os russos, olha lá o Kardec. É o corpo espiritual, que é um molde, modelo organizador biológico dos russos, corpo espiritual para o espiritismo, pelo espírito, holográfico de energia, que orienta o crescimento e o desenvolvimento do corpo físico. Ele é que modela esse corpo aqui. Ele é que se reconstrói a forma de cada nova encarnação que vai começar. Por sinal, detectado nos anos 50 por cientistas russos, através da experiência com a chamada eletrofotografia. A fotografia Pirling, denominada por eles modelo organizador biológico. Os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia, que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. A consciência humana está constantemente aprendendo, evoluindo, se desenvolvendo. À medida que a percepção espiritual desse processo dinâmico de mudança tornar-se mais disseminado, haverá uma reação em cadeia que transformará toda a espécie humana. E o André Luiz vai terminar com um prognóstico incrível, pode amar. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Diz o André Luiz, mais tarde, a ciência humana evoluirá em ciência psíquica, ou melhor, cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando na técnica operatória, com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. Isso foi dito em 1953. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Entre a Terra e o Céu, capítulo 13. Muito legal isso, né? E aí está a bibliografia e aí está o encerramento.